Pessoal, então nessa segunda aula agora nós vamos implementar o nosso vídeo, o nosso site. Vamos lá então. Primeiramente aqui eu vou pegar o meu vídeo que está salvo aqui na minha área de trabalho e eu também peguei aqui uma foto qualquer, tá? Mas tem que ser uma foto específica da sua área de atuação, peguei uma aqui qualquer só para ilustrar. Vou explicar já já para aqui essa foto. Vou recortar esses dois aqui e vou colar aqui no meu servidor. Repare que aqui eu já deixei quatro arquivos prontos. O jQuery, né, que a gente utiliza sempre aí. O arquivo JavaScript que vai vir o nosso código, um códigozinho simples. A nossa Index, que é o nosso site. E o Style Sheet, que é o nosso CSS. Então eu vou começar aqui pela nossa Index. E vamos iniciar pelo nosso código HTML, tá ok? Então vamos iniciar aqui pela nossa tag vídeo. Vídeo. Essa é a tag para inserir vídeos. E dentro dessa tag vídeo eu vou inserir dois atributos. O autoplay, que é para ele iniciar automático. E o loop, para ele estar sempre voltando ao início e começando sempre. Aqui dentro da tag vídeo eu vou criar um source. Vou iniciar com crc igual a video.webm, tá? E o type dele é igual a video.webm. Vou criar a mesma coisa aqui mudando o webm para mp4. E aqui ainda a nossa tag vídeo. Eu vou criar um atributo aqui, poster. E agora sim vou usar aqui o nosso vídeo poster. Vou explicar já já para que que é isso. Então aqui o poster, vídeo poster. Então esse poster, o que que é? Para navegadores antigos, principalmente dispositivos mobile, que ainda não tem, não aceitam a tag vídeo. Então vai aparecer a imagem que você colocar aqui. No caso vai aparecer aquela imagem que eu selecionei. Por isso que tem que ser uma imagem relativa ao seu negócio. Porque para esses navegadores antigos vai aparecer essa imagem. Não vai rodar o vídeo. Esse vídeo webm, eu não criei ele. Mas é interessante ter ele. Porque ele também é uma espécie de backup. Caso o navegador não interprete o mp4, ele pode interpretar o webm. Então é bom fazer uma versão do vídeo em mp4 e uma em webm. Aqui eu só fiz mp4 para ilustrar. Eu vou colocar, eu vou criar aqui uma div class slide. E vou criar mais uma div aqui. Slide video. Vou jogar esse vídeo aqui para dentro. E vou criar aqui também uma div slide texto. Só para a gente ilustrar. E aqui eu vou colocar olá mundo. Ok? Então aqui está a nossa tag. Vamos verificar aqui no nosso Firefox como é que ficou a situação. Então aqui está o nosso vídeo. Já está aparecendo. Ok? Então terminando a nossa div slide, slide video, slide texto. Agora nós vamos linkar os nossos arquivos externos. Vamos começar aqui pelo nosso CSS. Está ali como stylesheet.css. E aqui no fim eu vou linkar os meus scripts. Começando pelo jQuery e nosso javascript. Então aqui estão linkados os nossos arquivos externos. Agora eu vou estilizar o meu código. Aqui eu tenho o código do border box. E o nosso body tirando a margem, a border e o padding. Vamos estilizar agora o nosso slide. Lembrando que aqui eu não estou utilizando media queries. Estou fazendo aqui só de teste para o nosso notebook. Mas tem que fazer as media queries para o smartphone e demais resoluções aí. No mínimo quatro que eu aconselho. Vamos lá. Float left widget. 100% rate. 300 pixels background head. Vamos testar isso daqui. Vamos atualizar aqui. Então já está aqui meu slide, né? Tirar isso daqui. Tirar esse rate aqui. Deixar background head. Está aí. Agora nós vamos transformar essa slide. Vamos colocar ela para que ela ocupe todo o tamanho da tela. Lembrando que se eu colocar aqui rate 100%, não funciona. Não é igual a which. Não consegue, o CSS não consegue interpretar que a tela é toda essa. Então a gente faz isso via JavaScript, né? Então eu vou vir aqui no meu JavaScript. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma var rate tela. Ela vai receber o window.rate. Então esse aqui é o tamanho da minha tela, tá? Nosso JavaScript vai pegar o tamanho da nossa tela. E eu vou mandar a nossa class slide. Rate dela vai receber essa variável. Ok? Vamos salvar aqui. Vamos fazer o teste. Aí, ó. Pegou a tela inteira. Bacana demais, né? Então, continuando aqui. É... Nosso tile sheet. Eu vou tirar esse background head. Vou fazer agora. É... No nosso slide. Video. Video. Eu vou jogar aqui. Width. 100%. Width 100%. Vamos ver isso aqui. Atualizar. Veja que o vídeo já ocupou tudo. Porém, tá dando essa barra aqui. Não é interessante pra gente que o vídeo faça isso. Eu quero que ele ocupe justamente o tamanho da tela. Então, o que eu vou fazer aqui, na nossa slide, eu vou colocar aqui um overflow hiding. Hiding pra esconder. Então, vamos dar um F5 aqui. Aí, ó. Vejam que o vídeo, agora, ele ocupa a tela inteira sem a nossa barra de rolagem. Tá ok? Ficando bacana, né? Agora, o que tá faltando aqui de interessante é o nosso texto. Porque, normalmente, em cima dos vídeos, vem os textos. Então, eu vou colocar aqui o slide texto. Colocar um position absolute nele. Width 100%. Texalign Center. Top 200 pixels. Vou colocar ele color branco. Fonte size 50 pixels. Fonte weight bold. Vamos atualizar aqui. E aí, ó, pessoal. Olha que bacana. Então, tá aí o nosso vídeo de fundo. Contexto. Lembrando que tem que fazer isso nas nossas media queries pra celular e tablet também. Mas, já tá aí do jeito que em muitos sites a gente vê. Um vídeo rolando de fundo com um texto em cima. Bacana? Um abraço.